Cadê o Nini da Mãe? Cadê o Nini da Mãe? Cadê o Nini da Mãe? Oi gente, cá estou eu que faço um vídeo para este canal Dá oi Olívia Oi Ita Dá oi Mari Dá oi Ita Oi Ita Gente, já clique em gostei no começo do vídeo senão você vai se esquecer, eu acabei de acordar se inscreva aqui no canal se você ainda for inscrito cometa e me segue nesse Instagram que está aparecendo na tela que eu compartilho tudo em primeira mão por lá gente, está um dia nublado aqui hoje Não tem sol, não tem chuva é o tipo de dia assim que eu acho tão assim sem graça sabe, para mim ou tem sol ou tem chuva né Dias assim são dias que eu não acho muito bonito não Mãe, por que não tem sol? Porque hoje está nublado Porque é nublado Isso Mãe, quando a nuvem está nublada quando está cheia de nuvens lá no céu E gente Vocês viram essa roupa de dinossauro maravilhosa aqui que o Ita ganhou? Presente de uma de vocês, tá? Oi Ita Ita Aqui Tá lindo demais É Aí eu já vou tirar gente porque eu só coloco a noite que a noite está fazendo um pouquinho mais fresquinho sabe mas de dia já faz calor então de dia já tem que tirar né Ita Vamos tirar, tá reclamando aqui Tá calor né filho, tá na hora de tirar essa roupa né Bom, vou me trocar aqui tem algumas coisas para resolver no centro de Maringá e também depois eu volto para falar para vocês sobre consulta do Ita Tá bom? Bom Boa tarde, gente Barulhinho de panela de pressão Sinal que vai sair um negócio bom aqui em casa Hoje é sábado Que a pessoa tirou pra dar uma organizada na casa Ele tá fazendo gelatina pras meninas Ó só, gente Ele fez gelatina de morango pra elas Um copo descartado Aí a gente colocou aqui no extra frio pra ficar pronto mais rápido E aí eu tô aqui organizando as coisas Como é que tá uma baguncinha Caprichada aqui Tá uma bagunça, mas eu tô me organizando Tô dando uma caprichada, arrumando as gavetas Arrumando os armários Algumas coisas eu tô separando Outras eu tô guardando em outro lugar Que às vezes fica escondida e a gente não acha Trabalho faturamento, trabalho atriz mulher Ranil, Val, Moreniz Esqueci o nome da mulher Arrumando as gavetas Arrumando as gavetas Arrumando as gavetas Arrumando as gavetas Ah, you're the one that wanted to Do the things you do Pronto, gente, armário organizado Falta passar o paninho agora, né? Coloquei tudo em sacola pra não pegar poeira E também pra poder ficar organizado Tipo, embalagem, coisas, coloquei tudo em sacola E aqui embaixo é a bagunça mesmo Sabe aquelas coisas, tipo, sem tampa Ou a garrafinha que você não sabe onde bota Eu boto tudo aqui Coisa que eu não acho local, eu coloco aqui Tem até um relógio aqui, ó Que parou E aqui, maridão tá fazendo o que? O que ele fez? Tilápia, gente Pensa numa tilápia gostosa E, gente, uma vantagem você ter uma pia aqui fora Que você consegue deixar a casa mais organizada lá dentro Mas não tá dando muito certo essa semana, não Porque tá tudo bagunçado aqui Mas a gente, aos poucos, vai conseguir arrumar Vou pegar uma frigideira aqui pra fazer um ovinho pras meninas E, gente, enquanto o Jeff tá fritando a tilápia ali É mais pra eles, tá, gente? Que eu não vou comer fritura Tô fazendo um ovinho aqui O que você quer, Mari? Eu quero arroz, feijão e carne Tá com fome? Sim Você quer almoçar? Sim Mãe, só vai fazer um ovinho antes pra você? Não, mãe Você não quer ovo, não? Não, eu só quero arroz, feijão e carne Mas vai ser um ovo de coração O quê? Vai ser um ovo de coração Mãe, não... E não, mãe, e não veio o bolo do meu coração? Vou fazer um ovo de coração Mãe, não posso fazer com você? Porque antes eu cortei, eu consegui hoje Tá, eu deixo você fazer Mas a mamãe vai mexer no fogo primeiro Você não pode mexer no fogo É muito quente, mas eu machucar E antes a mãe pode colocar água e curativo Não é? É, mas não vai precisar colocar água e curativo Porque você não vai mexer no fogo Não pode mexer com fogo Não pode mexer com faca Por quê? Porque pode doer Isso Deixa a mãe passar aqui, então Então, gente, vou pegar uma panela antiaderente mesmo Que é a que eu uso aqui em casa Vou selar ela com azeite no fundo Essa panela deve estar quente já Ih, deixa eu pincelar Amor, o pincelzinho laranja Sabe, não tá? O pincelzinho laranja É Então eu não achei o pincel ainda, gente Vou tentar fazer sem o pincel E aí eu vou Que foi, Iva? É que eu vou fazer mão Dá pra mamãe? É mesmo? Dá pra mamãe? A Mari quis pegar? A Mari quis pegar Enfim, passei o pincel aqui, gente E agora eu vou colocar o ovo Ovo quebrado normal mesmo Não vou colocar cebolinha nem nada dessas coisas gostosas Porque a Mariana não gosta, gente E aí acaba que eu faço e ela não come Não gosta nada que tem verde, essas coisas Olha como é que a Mariana mudou, né? Quando eu era pequenininha, eu gostava de tudo Falar em gostar de tudo, gente Olha como é que meu marido me apoia na dieta Meu marido me apoia de vocês Olha o que ele fez E eu tô focada lá no grupo A gente tá sempre se incentivando, né? Então, não é fácil Olha aqui quem tá aqui querendo ver a comida Você quer comer, Iva? Não Você não quer comer, não? Você não quer uma batatinha? Eu quero uma batatinha Pega uma batatinha Pega uma batatinha Batata Batata, amor Batata O que é isso? Batata Hum, que gostoso, né? Não, não gosto de batata, não A Mari não gosta de batata O que a Mari gosta? A Mari tá tão joada ultimamente, né? Olha lá, gente O coração E a minha forminha de coração O ovo e o coração Vamos lá Eu posso fazer? Faz um Agora sequei Mãe, que gudrento Mamãe, faz o coração O Lívia também quer fazer, né? Tá Pronto, já fez, Mariana Agora é o Lívia Agora é o Lívia Não, agora é o Lívia Opa Opa Dá o Lívia Vai pra ela O coração Dá o Lívia Pera aí Ajuda aí, Mariana Fê, ajuda Aqui, Lívia Vai, vai Aperta Aperta aí Aperta Isso Pronto, já fez Agora é o Lívia Então, gente Nosso almoço está servido aqui Vou mostrar o que eu vou comer Lado Joico Delivery Temaki E Uramaki Sem pintes E o meu ovo de corações Ô, Mariana Nem mostrou Eu mostrei Mostrei o ovo de coração? Não sei Sei que ficou só Esse restante aqui pra mim De ovo Pra eu comer Olha os coraçõezinhos aqui As meninas comeram ovo de coração Mas já comeram também Tem mais nada ali no prato Após almoço, gente Acabou de chegar uma caixa É pra mim Que isso? Né? Assim, eu vi muita caixa Que você recuprou O que será que está chegando? O que você tentou fazer aí, minha filha? Você tentou fazer aí no cabelo? Oi, papai Oi, amor Oi, meu amor Achei que era alguma coisa pra mim Cuidado, pai Achei, meu amor Gente, olha as bíblias novas Que chegaram lá na loja Quem pediu Quem pediu A bíblia, anote Temos, temos Agora a bíblia, anote Olha que linda Chama lá, gente Que o frete continua baratinho 10 reais pra qualquer lugar do Brasil E ó, tem essa capa nova aqui Que eu não mostrei aqui ainda NVI também Ela é compacta que eu falo Ela é leve Bem levinhzinha, ó Você pode carregar na bolsa Que não pesa E Bíblia borboleta E muitas outras capas Gente, só chamar lá Que nós estamos atendendo Vocês Essa bíblia aqui é a melhor versão Pra você aprender a palavra Teve gente que falou Que a minha nova visão, né Bíblica Carminiana Que é basicamente isso aqui, ó Salvos pela graça Ela Vem muito da leitura Da minha bíblia atual Gente, minha bíblia Só sei porque a bíblia Ela explica melhor, né Porque essa bíblia aqui Ela dá pra você entender melhor A palavra de Deus Você consegue ler e entender Mas a minha visão bíblica De hoje Que eu tenho hoje Gente, se arrastando por 3 anos A chave virou em João 17 Que eu já mencionei pra vocês Naquele vídeo E temos bíblia com harpa também Tá, gente Só chamar lá na loja Gente, tô descabelada Que o Jeff acabou de falar pra mim Que eu falei arminiano Minha visão calvinista, tá Conserta aí É porque assim Tá falando tanto arminiano Calvinista E tem gente chegando lá no meu Instagram Ai, não é arminiano Gente, que seja Que seja arminiano Pelagiano Enfim É diferente do que era antes Entendeu Na igreja ninguém fala Ai, eu sou de arminio Eu sou de calvinio Mas a forma de interpretação De bíblia Porque tem gente que fala assim Ai, não sou nem de arminio Nem de calvinio Eu sou de Deus Mas a forma que você gera A sua vida Alguém já falou antes de você Então se você acredita Que você é que se salva É você que escolhe O caminho que você vai seguir Ou você que Você não tá predestinado à salvação Você que tem que correr atrás Você tem a visão de arminio Agora se você acredita Que quem salva é Deus Através dos seus escolhidos Ele que escolhe Então você é calvinista Então não tem como você falar Que não é nada Alguma coisa você pensa na cabeça E essa coisa que você pensa Alguém pensou antes de você Enfim, né Já tô arrumando outra treta aqui Já não basta meu esposo E assim eu tô tão leve, gente Tão leve No passado eu ficava brigando Sabe Uma coisa que o Calvinismo me trouxe Foi isso, sabe É Leveza Antes eu ficava brigando Olha também o meu cabelo Tá enorme Vou lavar ele agora Olha aqui Olha aqui Tá enorme Uma coisa que eu ficava fazendo muito Era ficar brigando na internet Por causa de Bíblia Por causa de salvação Por causa de várias coisas E Não é nada com isso, gente Não é nada Só tô expondo o que eu acredito E respeitando o que você acredita Você não precisa acreditar no mesmo que eu Enfim Agora eu vou fazer um cookie de banana aqui Ou sorvete de banana Alguma coisa eu vou fazer Mas tem que ser uma coisa fit Porque eu tô com vontade de comer doces Mas não posso comer doces Que foi, amor? Que foi? Fala Pode falar, amor Tô tão leve Que no passado eu não bora uma briga Tô três dias brigando comigo Brigando com você, meu amor Eu tô falando brigar com os outros na internet Com você eu vou brigar pra sempre Entendeu? Né, meu filho? Pra que que serve o marido se não pra brigar? Né, amor? Né? Pra papai e filha Né? Ou fazer mais fim Aí ele prefere brigar Do que fazer mais fim Ô gente, vocês almoçaram? O Ito tá almoçando pela segunda vez Né, amor? Ih, gente O Ito tá de Palmeiras aqui Porque hoje foi dia do jogo do Mundial Mas deu Chelsea Mas chegamos longe, né, meu filho? Chegamos longe No meu voleiudo Ó, gente Banana congelada Tá duro igual a pedra Você bate aqui, ó Pra fazer sorvete De maracujá com banana O que você prefere, amor? Que eu faça o cookie de banana Ou sorvete de banana Mas Jefferson escolheu sorvete Então, gente Pro sorvete Você vai usar Uma caixinha de creme de leite É... Um maracujá E três bananas congeladas Então eu deixei essa banana congelada Do dia pro outro Tem que esperar ela dar uma leve amolecida, gente Por quê? Porque quando você pega ela aqui Ela tem que fazer isso aqui, ó Amassar Quando ela tá muito dura, ó Você aperta E ela não afunda Então deixa eu dar uma leve amolecida Pra não queimar seu duque de picador Bom, gente Enquanto É... A banana vai dando Uma leve descongelada Eu vou colocar O maracujá E o creme de leite aqui Porque a gente vai bater Os três juntos Tomara que dê certo, gente Eu nunca fiz essa receita Tô ensinando a coisa Que eu tô aprendendo Ó, a batata Creta Banana Ela já tá amolecendo, ó É o William que tá gritando, amor É, pra ele ver o que eu tava fazendo Fecha Ele vai entender, meu Só não tem colherzinha, amor? Bom, que o Thiago Se você redimiu, né, amor? Só não tem colherzinha, amor? Não, mas sim Mas tem que pagar multa Tem que pagar multa? Sim Vamos tomar cartão? Sim Nossa, vocês tomaram muito cartão no final, hein? A mulher teve que desemborçadinha Ele também Tá aqui, amor As colherzinhas que você falou? Deixa essa colherzinha, amor Ah, essa colherzinha não Vem do pote Um pote de plástico Então vamos lá, gente Vamos, gente Vamos bater isso tudo aqui Nossa, tá meio contra a luz Então eu sei que tá dando pra enxergar Eu não sei entrar a tampa do meu liquidificador Então eu vou bater assim mesmo Vem bolar Vem bolar Prontinho, gente O sorvete tá pronto Eu já dei uma beliscada Pra ver se tava bom Meu Deus, tá muito bom E aí eu vou colocar aqui, ó E vou colocar no congelador Pra ficar mais durinho ainda Tá bem geladinho Por causa da banana Vai ficar mais gostoso ainda Tá aqui, gente Agora eu vou colocar no congelador O Jefferson já experimentou Falou que tá uma delícia Parece uma bananazinha Enquanto isso o povo come a gelatina Que o Jefferson fez E tá gostoso? A luz tá estourada no item Tá gostoso, Mari? Então você tá comendo tudo? Bom, gente Não acreditem no Jefferson Tá, tá uma delícia Sério Fica muito bom mesmo É que ele tá com o paladar contaminado De excesso de açúcar Mas aí eu vou levar pra geladeira agora E deixar por mais ou menos Umas duas horas, acredito eu Até ficar durinho Uma hora depois Bom, voltamos pra hora da verdade, gente Olha isso daqui Olha isso daqui Que produção Olha Olha que coisa mais linda Vai encher É o sorvete da Elaine Que tá mole Mas tá uma delícia Gente, tá uma delícia Eu já experimentei Olha aqui Já temos sobremesa pro final de semana Porque eu não vou chupar isso aqui tudo num dia só, né, gente Nem dá Delicioso, gente Sério Muito bom mesmo Façam que vocês vão gostar Mais tarde Gente, tem um negócio Enfim, a mãozinha dele Meu bem, uma das coisas que ele faz É tipo, se você chama ele pelo nome dele Ele te responde, entendeu Então, ele é muito sorridente também Isso daí me deixou menos preocupada Porque era um dos sintomas Mas ainda assim Não posso descartar nada A gente tá acompanhando tudo, gente Pra ver essa questão aí É Tá gostosa a banana, hein Tá comendo a banana aqui É Pra ver essa questão, gente Porque A gente sabe que hoje a medicina A ciência, a saúde Tá muito evoluída E quanto antes a gente observar qualquer atraso Porque o Ethan tem vários atrasos, né É Eu não sei se é porque ele é preguiçoso Ou se é algum atraso Por conta de autismo Ou de qualquer outra coisa Eu não sei, gente Eu não sei Que pode ser De ele ser assim Não sei se é porque ele não gosta de ser estimulado Porque assim Como ele é muito chorão Chora bastante Assim Se a gente estimula ele Aí tende a Acabar fazendo as vontades dele Quer botar ele pra deitar Quer segurar ele Quer dar o alimento na mão dele E aí acaba que a gente se torna refém Né Da situação Porque, né Terceira criança Um griteiro Um choreiro A gente acaba cedendo Mas não tá certo isso Agora a gente tá estimulando muito mais do que antes Não que a gente não fizesse Né, meu filho Tá gostoso? Mas estamos estimulando Gente, eu vou contando pra vocês É... O que que os médicos Disseram Logo ele tem retorno novamente Que ele foi de novo E agora ele tem mais um retorno Foi Eu gosto de chocolate É, você gosta Uh, gente Vim aqui finalizar o vídeo Deixar um recadinho bem importante Lá na loja Virtuosa 21 Todas as nossas bíblias versão NVI Estão com 15% de desconto Todo o estoque ali Enquanto durar o estoque Ou durante esse final de semana Então se você ainda não tem sua bíblia NVI Primeiro link aqui de baixo Vai te levar direto pra lá Tá bom? Frete 10 reais Pra qualquer lugar do Brasil E eu tô gritando Porque tem um griteiro aqui Minhas filhas gritando Beijão Clica no gostei Tchau Oh, but I'd rather build you up We wanna build you up We wanna build you up Don't wanna get you down